Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz nesse dia. Hoje nós vamos continuar ainda falando a respeito do jejum. Estamos falando a respeito dessas armas espirituais. Estou falando pelo menos 21 dias a respeito de jejum. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas eu quero realmente bombardear a sua mente com esse assunto. Eu quero que no final de tudo você lembre o seguinte, não é se, é quando. Todo cristão, ele realmente precisa da prática do jejum semanal em sua vida. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos do jejum de Esdras, porque Esdras, ele não apenas jejuou. O seu jejum resultou numa poderosa confissão de pecado pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, pela nação de Israel. E nós estamos vivendo em nações leprosas, nações pecadoras. O que nós mais vemos nas redes sociais, quando nós entramos e conferimos ali as notícias, são administradores que estão pecando na administração, políticos, formadores de opiniões. Enfim, a nação era estar leprosa. A nação dos Estados Unidos, do Brasil, todas as nações estão vivendo em um momento de evidente lepra. E o que que nós vamos fazer, queridos? Vamos criticar? Vamos entrar no mesmo time dos perdedores? Ou vamos praticar a palavra de Deus, que diz que temos que erguer as nossas mãos santas, que temos que orar pelos governantes, orar pelas nações? Para quê? Para que tenhamos dias tranquilos, para pregarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós como crentes, nós temos a obrigação de orar, temos a obrigação de jejuar pela nação e também de confessar perante Deus os pecados da nação, para que o Senhor venha com perdão e com misericórdia. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e todos os dias nós passamos por aqui para orarmos juntos. No final deste vídeo estarei orando com você, por isso, já te peço para permanecer até o final. Agradeço aqui a todos os fiéis seguidores aqui do canal. Um muito obrigado especial aos membros assinantes do canal, os apoiadores que financiam esse conteúdo aqui para você que está assistindo gratuitamente. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se clicando no botão vermelho, sabendo que a inscrição é totalmente grátis e você pode se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações e todos os dias nós vamos notificar você se você clicar na palavra todas, quando clicar aí no sininho. E mesmo fora aqui dos programas, todos os dias nós oramos por vocês, oramos pelos mais de 430 mil pessoas que se inscreveram aqui no canal. Não existe vitória nessa terra sem jejum e oração. Então aqui nós oramos e jejuamos por você. E lá na descrição do vídeo nós temos os nossos links importantes aqui no ministério e eu quero te pedir a visitar os links, visitar a nossa loja, o nosso curso bíblico 7RVP, tudo está lá no link na descrição. E vamos já entrar aqui no nosso tema de hoje, o jejum de Esdras. Ele foi um jejum como uma atitude de humildade. Lá no Salmo 35, versículo 13, está escrito, abre aspas, Fecha aspas. Aqui no Salmo 35, versículo 13, você percebe que o rei Davi estava jejuando para outras pessoas, inclusive para pessoas que estavam doentes. Nós podemos fazer jejum para terceiros, jejuar por um filho que precisa ser liberto das drogas, jejuar pelo filho que às vezes está andando em caminhos errados, jejuar pela filha que está na vida da desobediência, jejuar por um empresário que está precisando sair ali da situação difícil financeira. Lembrando que Deus não restaura empresas, Deus restaura empresários e esses empresários restaurados, eles produzem para Deus uma empresa santa, uma empresa bíblica, uma empresa dizimista, uma empresa ofertante. Porque muitas vezes o empresário é fiel a Deus nas finanças, mas a empresa dele não participa do reino de Deus. Era melhor que ele desse o dízimo da sua empresa e ele pessoalmente não fosse nem mesmo dizimista. Por quê? Porque quando ele dá o dízimo da empresa dele, ele santifica todos os recursos que entraram naquela empresa. O nosso Deus, ele também, ele não restaura casamentos. O Senhor Deus, ele restaura o marido, restaura a esposa e ele ordena ao marido e a esposa que dê a ele um casamento bíblico. Está entendendo? Deus restaura as pessoas. Deus não atende necessidades, ele atende ao necessitado. Quando o necessitado clama ao Senhor, ele atende a pessoa. O relacionamento de Deus é com a pessoa. É muito comum as pessoas pegarem os seus problemas e como se tivesse assim em cima de uma mesa, imagina o seu problema, uma caixinha em cima da mesa. Você empurra a caixinha na direção do Senhor, do outro lado da mesa, dizendo assim, Senhor, abre essa caixinha para mim, mas a minha vida é minha. Isso não existe. Deus quer trabalhar em você, não é nas suas coisas. As suas coisas, quando Deus trabalha em você, elas vão dar certo, mas você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entrega hoje. Vai para uma igreja, aceita ser batizado nas águas, aceita ser batizado no Espírito Santo, comece a viver uma vida que agrade a Deus, porque quando Deus restaurar você, todas as coisas em volta de você serão restauradas. Mas voltando ao ponto, Davi aqui estava jejuando por terceiros. Você pode fazer jejum por pessoas que estão doentes. Existem pessoas que por estarem em tratamentos médicos, elas nem mesmo podem jejuar. Por prescrição médica, elas não podem se abster da comida. O que faz num caso desse? Alguém jejua por aquela pessoa. Ela pode encontrar um amigo, uma amiga, que vai então incluir aquela pessoa no seu jejum. Podemos perceber aqui que o jejum de Esdras, ele não foi um ato isolado. Ele foi uma manifestação, foi uma postura de humildade perante Deus, bem como a atitude de Davi e de outros homens e mulheres de Deus na Bíblia. Por exemplo, Ana, a mãe de Samuel, ela também entendeu a verdade a respeito do jejum. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, está escrito, abre aspas, Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fecha aspas. Mas quando você lê com cuidado o capítulo 1 de Samuel, você vai ver que no meio disso tudo, Ana, ela recusou a comida. Ela recusou comer, ou seja, ela estava ali fazendo um jejum perante Deus. E quando nós falamos de jejum, nós podemos ver na história que o jejum, ele é praticado não somente por pessoas crentes, evangélicas, judias. Por exemplo, Gandhi, ele usou o jejum como forma de protesto pacífico para chamar a atenção para a injustiça social que estava acontecendo na Índia na sua época. Então, embora ele não seguisse a nossa religião, ele praticou um ato bíblico. E as chaves bíblicas, os atos bíblicos, quando praticados, eles funcionam independente da religião. Nós temos que considerar, por exemplo, que quando Cornélio jejuou, ele ainda não era um cristão. Temos que considerar que quando Abraão jejuava e orava a Deus, a religião judaica que veio a partir de Abraão ainda não existia. Abraão estava ali gerando no seu espírito o que seria o culto a Deus, o sacrifício e todas as ordenâncias e preceitos do Senhor na religião judaica. O Senhor Jesus, quando jejuou, o cristianismo ainda não existia. Ele estava começando o seu ministério, começando através de um jejum de 40 dias. Então, precisamos abrir a nossa mente, quebrar as barreiras da religião e olhar o jejum como uma ferramenta celestial para que nós possamos estar sensíveis diante de Deus. É claro, devemos lembrar que os filhos das trevas também jejuam para o mal. Então, o jejum é algo que vai trazer um quebrantamento no ser humano e esse ser humano será influenciado por aquele a quem ele adora. Nós adoramos a Deus por meio de Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. Enfim, o jejum é um ato de humilhação, é um ato de humildade. E a palavra de Deus nos afirma lá em Provérbios que a humildade, ela precede a honra. Todo mundo que jejua será honrado. O sacrifício do jejum será recompensado sempre. Então, jejue, meu querido. Jejue, minha querida. Voltando aqui ao caso de Esdras, especificamente, ao jejum foi somada a confissão de pecados. Lá em Tiago, capítulo 5, 16, está escrito, abre aspas, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Fecha aspas. Então, quando nós temos o pecado pessoal, é o meu pecado, é o seu pecado, nós devemos confessar ao líder da nossa confiança. É claro, não vai abrir a sua vida para qualquer pessoa, tá, pessoal? Mas procure os presbíteros da igreja, os líderes da sua confiança e confesse o seu pecado, receba a oração de perdão, receba o poder do sangue de Cristo, faça um jejum de purificação e vida que segue. Vamos em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o pecado é um pecado coletivo, que é o caso do pecado de nações, eu disse no início que as nações estão leprosas. Quando nós vemos as notícias do Congresso Nacional Brasileiro, meu Deus, dá ânsia de vômito só de ver o comportamento de alguns congressistas. Parece que as piores pessoas, elas se elegem para fazer as piores coisas. As pessoas boas ali no meio, é um gato pingado ali no meio da maioria que está ali buscando somente o seu próprio interesse ou interesse do seu grupo específico. Aqui nos Estados Unidos não é diferente quando nós vemos aqui a notícia do Congresso, a notícia da casa dos representantes. Meu Deus, é cada coisa de arrepiar os cabelos. Ou seja, as nações estão em pecado. O que nós vamos fazer? Vamos criticar? Vamos aumentar a maldição? Se o pecado deles já está amaldiçoando as nações, imagina se nós como crentes também começarmos a amaldiçoar as nações. Vai somar maldição com maldição. Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que abençoar. A igreja tem que levantar as mãos santas, chegar diante de Deus e falar, Senhor, perdoa a nossa nação. Não deixe que a nossa nação venha a perecer por causa dos malfeitores. Olha, assim como lá em Sodoma e Gomorra, havia Ló e ali as suas filhas. O Senhor disse que não destruiria a cidade por causa de dez justos. Senhor, olha para a nossa cidade. Tem pelo menos um grupo de convívio, um grupo de crescimento, uma célula com dez pessoas e por causa daquelas dez pessoas que estão orando e jejuando pela cidade, o Senhor não destruirá a cidade. Por causa daquelas dez pessoas que estão orando e jejuando pela nação, o Senhor não destruirá aquela nação e assim por diante. Eu acho que você já pegou o código aí, não é verdade? Então, escreve aí para mim nos comentários o seguinte, a confissão de pecados é o primeiro passo para a restauração. A confissão de pecados é o primeiro passo para a restauração. Escreve para mim, você pode também tirar um print da sua tela e postar lá nos seus stories, marcando o arroba PR Antônio Cirilo, que nós vamos repostar o seu print. A confissão de pecados é o primeiro passo para a restauração. E por último, eu quero falar a respeito da relevância do jejum nos dias atuais. Isaías capítulo 58, versículo 6, abre aspas. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os que estão detidos e despedace todo o jugo? Fecha aspas. Nós estamos vivendo, neste tempo moderno, algo muito estranho. Enquanto a sociedade está desenvolvendo, está crescendo, está se aprimorando, mesmo assim, nós estamos experimentando, na nossa época, muitos regimes totalitários, inclusive no Brasil. Nós temos visto no Brasil presos políticos, como houve no regime militar, está havendo agora na chamada democracia. Ou seja, o que está em jogo é a maldade do coração dos homens. É a maldade do coração dos homens na China, é a maldade do coração dos homens na Coreia do Norte, na Nicarágua, no Brasil, na Venezuela, em Cuba, na Rússia, em muitos outros lugares, nos países do Oriente Médio, igrejas sendo perseguidas, cristãos sendo perseguidos por pensarem de forma cristãs. Nós vimos agora, recentemente, ministros do Evangelho sendo perseguidos por pregarem o Evangelho. O que as pessoas esperavam que eles pregassem? O livro, a arte da guerra? Não, é o Evangelho. Então, nós estamos vivendo em um tempo de intolerância. E o que vai quebrar isso, meu irmão? A igreja vai quebrar isso através do jejum e das orações. Escrever um tweet não vai quebrar nada no mundo espiritual. Escrever um post de Instagram não vai mudar nada no mundo espiritual. Escrever uma frase no Facebook não vai mudar nada no mundo espiritual, mas experimenta, um crente, dobrar a sua vida em jejum, dobrar o seu joelho em oração, até que a sua oração vire um clamor pela nação. Deus vai ouvir do céu o clamor de um justo. Deus vai ouvir do céu o clamor de dez justos. Deus vai sarar a sua cidade. Deus vai sarar o seu ministério. Deus vai sarar a sua nação. Deus vai sarar a sua família. Deus vai sarar você e, consequentemente, a sua família e os seus negócios e tudo em volta de você. O jejum é uma humilhação. O Senhor diz lá em segunda crônicas, capítulo 7, versículo 13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o povo, versículo 14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele começa dizendo, se humilhar, a humilhação aqui é o jejum. Humilhação aqui não é uma palavra. Humilhação aqui é o jejum. Nas palavras cirílicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, jejuar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos perceber aqui que são os pecados da terra é que causaram a falta de chuva, é que causaram a vinda dos gafanhotos para consumir a terra, é que causaram a peste. Nós acabamos de passar por uma peste na terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, jejuar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Como resolver isso? Começa pelo jejum. Começa com o povo que se chama pelo nome do Senhor, que é a igreja, a jejuar e também Israel, a jejuar, a orar, a buscar o Senhor e se converter dos maus caminhos. Deus vai descer com cura, Deus vai descer com bálsamo de gileade sobre a sua igreja. Por causa disso, o ensino a respeito aqui da vida de Esdras, do ministério de Esdras, ele é tão importante, tão relevante para nós nos dias de hoje. É tão relevante hoje quanto na época em que Esdras viveu. Paulo e Silas, por exemplo, abre aspas para Paulo e Silas, à meia-noite eles estavam orando, cantando hinos e os demais presos os escutavam. Fecha aspas. Atos 16, 25. Sabe o que aconteceu? Desceu um anjo, sacudiu, trouxe um terremoto na prisão, as cadeias soltaram das suas mãos e eles ficaram livres. Sem um posicionamento, não haverá um livramento. Escreve para mim aí nos comentários, sem posicionamento, não haverá livramento. Por favor, escreve, tira o print, compartilha nas redes sociais e marca a gente lá. Sem um posicionamento, não haverá livramento. E eu volto a te falar, o jejum é uma ferramenta para quebrantar o ser humano, para abrir o ser humano para as coisas espirituais, sejam elas boas, sejam elas ruins, dependendo do Senhor que está sobre a sua vida. Nós vamos ver o jejum em várias ocasiões, vamos ver a humilhação em várias ocasiões na história do mundo, de pessoas que não eram religiosas e ali em suas prisões, como Nelson Mandela, como Gandhi lá na Índia e muitos outros, que tomaram a atitude de se humilhar em favor do povo de Deus, em favor de uma causa social. No nosso caso, é uma causa global. Mas o verdadeiro jejum, o jejum que você faz em consagração a Deus, ele vai te libertar das correntes. Se a pessoa do mal jejua para o mal, isso vai colocar ela cada vez mais aprisionada nas correntes. Mas o jejum do crente vai trazer libertação. Então, queridos, como Esdras nos ensina, o jejum e a confissão, eles são as chaves para uma vida espiritual profunda, tanto pessoal como também uma vida como cidade, como igreja, como ministério, como nação. Escreve mais uma frase aí nos comentários, por favor. O jejum e a confissão juntos são pontes para a restauração. O jejum e a confissão juntos são pontes para a restauração. Dá o print, posta no stories e marca a gente. Você que está passando por uma crise no seu ministério e está jejuando, Não jejue sozinho. Convoque os irmãos ali mais perto de você, o seu círculo mais íntimo. Faça o relógio de jejum e de oração. Muitas vezes, quando a pessoa jejua sozinha, ela quer conquistar aquela vitória sozinha. Aí já não é mais humilhação e nem humildade. Já é soberba. Convide os seus irmãos para jejuar com você. Essa obra de Deus que você está envolvida, ela não diz respeito somente a você, mas também a todas as pessoas que estão em volta de você. Por isso, proclame o jejum através de um relógio de jejum e oração. Ou seja, quando um entrega o jejum, o outro está começando. Vamos lá, pessoal. Vamos jejuar. Vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E Deus, a seu tempo, nos exaltará para a glória do seu santo nome. Eu espero que você já tenha feito a sua inscrição, clicando aí no botão vermelho. Espero que você também tenha ativado o sininho e a palavra todas para as notificações, porque nos próximos conteúdos você será avisado, avisada, e a gente vai estar junto aqui. Se você ainda não apertou o joinha, o gostei, dá uma curtida nesse vídeo. Pega o link dele, envia no seu grupo de WhatsApp e Facebook, e agora nós vamos fazer a nossa oração. E lembre-se disso, o jejum e a confissão são chaves para uma vida transformada em Cristo Jesus. Oremos. Pai Celestial, Pai Santo, em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós estamos mais uma vez diante de ti, diante da tua presença, com essa inspiração poderosa da tua palavra, através do poder do Espírito, assim como diz a tua palavra em Jeremias 29, 12, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E nós estamos, então, baseados nessa palavra, invocando o Senhor, clamando ao Senhor nesse momento, meu Deus. Pai Santo, pedindo aquela perseverança na fé, pedindo ao Senhor que venha aumentar a nossa fé, que venha aumentar, ó Deus, a nossa perseverança, que venha elevar a nossa perspectiva espiritual. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, esse mundo está muito barulhento, esse mundo está muito turbulento. Meu Deus, as coisas estão muito diferentes, e nós sabemos que só tem ferramentas espirituais que vão acalmar isso, que são o jejum e a oração e a intercessão. Por isso, a Deus ativa-nos para orar e jejuar, não somente por nós, mas também pelo mundo que nós vivemos, porque esse mundo é o chão da nossa casa. A tua palavra diz lá em Hebreus 2, 4, que o justo, ele viverá pela fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos, então, exercer essa fé, no sentido de praticarmos os princípios espirituais, de usarmos as armas espirituais que o Senhor nos deu, dentre elas, a oração e o jejum. Senhor, perdoa os pecados do Brasil. Senhor, venha sobre o Congresso Nacional Brasileiro. Passa, meu Deus, um fogo de purificação sobre aquele Congresso. Perdoa os pecados dessa nação, Senhor Deus. Os pecados da injustiça social, os pecados da injustiça pessoal, da injustiça jurídica. Meu Deus, juízes que, ao invés de fazerem justiça, praticam a injustiça, torcendo as leis para beneficiar, ó Deus, apadrinhados, para abençoar, ó Deus, pessoas que, muitas vezes, fazem troca de favores por sentenças. Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia que esses juízes se encham de vergonha, que eles se encham, meu Deus, de temor de Deus, que se encham, Pai Santo, de temor na Tua presença, para que eles tenham vergonha ao olhar no espelho e ver uma alma corrompida. Eles são ministros de Deus. Eles foram levantados. A Tua palavra diz que a autoridade é ministro de Deus para executar o serviço de Deus. que venha sobre eles um espírito de vergonha pessoal, Senhor, ao ver o que estão fazendo. Muitas vezes ali, Senhor, eles podem assinar um documento e depois de viverem as suas vidas sem se importar com o estrago que aquilo vai fazer dali para frente. mas o Senhor está vendo todas as coisas e nós pedimos ao Senhor que intervenha nesses estragos. Meu Deus, faz desses limões limonadas em nome de Jesus Cristo, mas corrige o magistrado injusto para a glória do Teu nome. Põe a Tua mão sobre ele. Põe a Tua mão, Senhor. Nós abençoamos eles com a correção do Espírito Santo. Nós abençoamos eles, meu Deus, com constrangimento. Essa era a palavra que eu estava tentando, Senhor. Achei vergonha, mas é um constrangimento. Coloca um espírito de constrangimento no coração, na mente dos magistrados, a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sara a nossa nação, sara as empresas do Brasil, sarando os empresários e, consequentemente, suas empresas. Sara, meu Deus, as famílias do Brasil, sarando o marido, a esposa, os filhos. Oh, Pai, sarando os pais para gerar ali uma família santa, uma família de acordo com a Tua palavra. Senhor Deus, sara as igrejas do Brasil, sarando os seus pastores, os seus obreiros, as suas pastoras, bispos, apóstolos, profetas, pregadores, cantores, ministros de louvor. Meu Deus, livra, Pai Santo, esse ministro de louvor que já está no piloto automático. Tem misericórdia da vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, desperta ele e ela para o jejum, para a oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, não deixa, Senhor, que o púlpito das igrejas venham continuar sendo palcos, mas, pelo contrário, que o palco dos shows do mundo, que eles se transformem em púlpitos, que o Senhor leve das igrejas os ministros para ministrarem nos rodeios, nas festas da cidade, mas de maneira nenhuma, Senhor, que o púlpito da Tua igreja se transforme num palco, numa apresentação sem vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia da Tua igreja no Brasil, tem a misericórdia da Tua igreja na América, tem a misericórdia da Tua igreja no mundo inteiro, Senhor Deus, que tem copiado um padrão errado, Senhor, e esquecido a adoração espontânea, essa que agrada o Teu coração. Tem misericórdia, Senhor nosso Deus, sara os relacionamentos, sara, meu Deus, dá direcionamento, dá um novo direcionamento, em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro agora pelos políticos, pelos deputados, senadores, pessoas de bem, que estão ali lutando com todas as suas forças, dentro de um mar de corrupção, dentro de um mar de intrigas, de brigas, de porfias. Fortalece a alma, fortalece o espírito dos Teus servos, que o Senhor plantou naquele lugar. Não deixe que a corrupção entre na mente e no coração deles. não deixe desistir, Senhor, da santidade, desistir dos princípios bíblicos, e que eles também comecem a jejuar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, e até o próximo conteúdo. Clica no botão vermelho e se inscreva, clica no joinha, dá uma curtida, e compartilhe o vídeo com os coleguinhas, e me ajude lá nos comentários, respondendo os seus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. A CIDADE NO BRASIL